Ah mano, não sei se tu vai conseguir ver ou não, olha lá, o carro capotado lá, o carro capotado lá, meu não, caralho, menor saiu do carro, mano, os malucos cachalhosos Tentaram invadir o Dendê, que é dominado pelo terceiro couro Na ação, um carro do grupo foi capotado pelos criminosos do terceiro comando e logo em seguida foi pichado com as siglas da facção TCP Tu pensou que tava fácil subir no dente, os filhotes tão botando a bala pra comer Alemão botou a cara só pra se fuder, tenta não, vai morrer No dia a dia nossa tropa tá de pé no chão, fechadão com os pretinhos a continuação Essa é a realidade, a gente pesadão, tenta não, alemão Pensaram que ia conseguir, mas eu cacei a troca A vista, o chão tacando de mel A vista, o lasanha taca de mel A vista, o besta taca de mel A vista, o rubro negro taca de mel Capota, 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 se tenta aqui no Dendê fica de cara torta Capota, 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 e tenta que no Dendê fica de cara torta Barricada do bom macho e os filhotes do chapó Lá vem a tropa do dança tá caçando troia Capota capota, capota, capota Lá vem o bebê que tá caçando as troia A vovó e o C.L. tá caçando as troia Bá no bá no bom macho e os filhotes é bom na troia Capota capota, digita e melhora E tenta que no dente fica de cara Bom macheta o perigo, zona de conflito Qualquer parada o G.V.I.T.iu ao vivo Bom macheta o perigo, zona de conflito Qualquer parada o G.V.I.T.iu ao vivo Bom macheta o perigo, zona de conflito Qualquer parada o G.V.I.T.iu ao vivo O menor do bom macheta tá caçando o tiro Tá trocando tiro O Givai deixou ao vivo O menor do bom machismo Tá trocando tiro Tá jajadão de AK pra capotar os que o vermelho Tá jajadão de AK pra capotar os que o vermelho O fuso, fuso e o dor filhota Só tiro certeiro O fuso, fuso e o dor filhota Capota, capota, de jeito vermelho O fuso, fuso e o dor filhota Capota, capota, capota Se tem ataque no dengue fica de cara torta O maluco cacho calhou